É isso aí gente, hoje é dia 11 de novembro, seja bem-vindo aí ao canal Lelotren, você que é inscrito? Você que não é inscrito seja bem-vindo também, deixa o seu like se você gostar do vídeo. E se inscreve no canal, ativamos sempre para receber avisos novos vídeos postados, beleza? Gente, mais uma vez aqui, Tamires, você mais uma vez, muito obrigado por estar me ajudando. Gente, agora nós vamos andar com a outra turma da jorninha, ontem andamos com a turma da manhã. Hoje acho que é a turma da tarde, né? Turma da tarde, vai ser uns 80 alunos mais ou menos. Então, nós vamos lá para a estação, mas olha o tempo gente, olha o tempo gente, eu não sei se vai dar para andar hoje porque se chover, as crianças na chuva não dá certo. Então, pelo mapa que eu vi, está vindo um tempão pelo Mato Grosso, pelo IPMET, porém gente, porém vamos arriscar, vamos ver o que vai dar. Colocar o calço aqui, pode ir Tamires. Aí, só para não dar um baque na roda, né? Vamos ver gente, já teve semana passada, quando eu fui andar com a escola José Cândido, né? Está o vídeo aí no canal, acho que é o terceiro, segundo, quarto vídeo anterior aí, se não sei. É, foi cancelado porque estava muito frio, né? E as crianças poderiam, sei lá, né? Dar algum problema aí. Mas vamos ver, espero que a chuva atrase um pouquinho, para dar tempo de andar com as crianças aí. Vamos lá, vamos chegando então. Hoje está perfeito para andar, não tem sol. Vamos lá, vamos lá. Puts, olha esse tempo, meu! Que doideira! Que doideira! Ai, 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 espero que dê tempo de andar com o povo. Ah, isso, é... É, vai lá na frente. Isso! Espera aí só um minutinho Ah, ele empurrou É gente, para aqui, vocês já sabem o porquê Tamires também sabe, veio ontem e viu o sofrimento que é agora A linha fecha, então vou ter que pegar na mão e puxar pra lá Nossa, meu, parece que está anoitecendo Esse tempo, né, a gente é descida que volta até um pouquinho para trás Olha, as luzes estão até acesas, meu Né gente, está tão escuro O celular não aparece porque ele corrige a iluminação Mas olha, as luzes estão até acesas Como se estivesse anoitecendo Olha o cachorro ali dando uma girada nervosa Ai gente, chegamos aqui na estação Vamos ver agora como é que vai fazer Vamos ver se a chuva vai decidir vir ou não É gente, a Ana, que é a coordenadora da escola, acabou de ligar Falando que era melhor a gente marcar para quarta-feira ou outro dia Então, próxima vez que esse vídeo já vai ter passado praticamente aí uns dias, né Mas a gente já vai começar aqui E já está começando a pingar Eita, pega É gente, agora está chovendo mesmo Estamos aqui já, molhado Chegando o pontilhão ali Eita, nossa mãe, buzinar, né É gente É isso aí gente A próxima vez que vocês veem nós já vamos estar na estação Valeu Tamires por enquanto Valeu É isso aí gente Hoje é dia 16 de novembro, né Já passou aí um tempinho desde a sexta-feira que a gente andou Tá aí o Tamires aqui, Tamires mais uma vez, muito obrigado aí, né Por ter vindo Gente, viemos aqui, né Como eu falei, eu ia continuar o vídeo daqui Porque a vinda de lá pra cá é a mesma coisa Tive que descer, puxar as bicicletas aqui, tudo certinho Hoje o tempo está bonito, não tem previsão de chuva pelo menos hoje, né Pelo menos agora de manhã Então vamos aguardar aí os alunos chegarem, beleza? E já está pronto já, tudo certo, tudo a postos Engraxei a corrente aqui, né A transmissão das duas bicicletas Tudo certinho Agora é só esperar aí os passageiros chegarem Aê gente, já chegou o pessoal que vai andar aqui agora Está tudo organizando ali, vamos colocar ele sentado aqui Manda a corridinha Rafa, eu sou o melhor passeio Olha lá, hein Machucou, né Opa Dá a corrida Vamos lá Vai Vamos lá de baixo, nada de cima. Vamos lá de baixo, olha aqui, Rafa. Aí. Aí, ó. Opa! Corre ou não? Não, né? Corre ou não, né? Já? Opa! Joia! Opa! Opa! Vai devagar ou corre? Devagar, né? Você quer ir no parquinho, né? O que? Eu peguei a minha mãe, me leva. Oi, joia. Vai que corre ou não? Vai devagar. Devagarzinho, né? É. Tchau. 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 Ai, gente, dá uma olhada aqui, ó. Registrar vocês aí, hein? Antes de correr, hein? Tchau. 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 Vocês preferem que vá de frente ou de ré assim? De frente. De frente, né? Tchau. 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 Vai, encosta pra lá na rua Nossa, encosta pra lá na rua Nossa, encosta pra lá na rua Nossa, encosta pra lá na rua Pode falar, pode falar assim que a gente anda Ei, não mexe, hein? Não mexe, não mexe, não mexe Vocês estão com medo? Não Tô louco Agora, agora, agora que é o mais leve Só vai dar uma carreirinha ali no fundo Vai dar uma carreirinha ali no final Não mexe, não mexe Obrigado. Gostou? Eles gostaram? É, gente, pois é. O pessoal da tarde lá da escola Joaninha já andou. Agora nós estamos voltando embora. Passeio rápido aí, gente. Agora não é nem dez horas ainda. Já estamos indo embora, pô. Queria ter andado mais, mas... Mas era poucas salas, né? Então vamos embora, né? Chegando aqui na rua Rotary. Bem na onde tem a marcação do KM 605 mais 712, né? Então o Lucélia se situa no KM da Ferrovia 605. Teoricamente, 605 km de São Paulo. E essa marcação está aqui, ó. Bem aqui, ó. Gente, por isso que eu não venho com os visitantes aí, né? Particular, que eu ando de sábado aí das quatro às seis. Gratuitamente também. Não trago eles pra cá, olha isso. Sem contar que vai ter que parar ali por causa daquela tortura do trilho, né? Aquela flambagem enorme. Flambagem é o termo da ferrovia que se dá quando a linha fecha, né? Que é logo após essa passagem aqui, ó. É. Parar aqui, que aqui a linha já fecha. A gente pode tirar aqui, né? Eu vou ver se eu levando aqui e usar aquele trilho como guia. Vamos lá, a gente vai colocar aqui. A outra roda aqui no trilho, vai fazer pelo menos, vai passar na guia, né? Vai ser. É, beleza, deu certo. Eu usei o outro trilho de lá com guia. Não ficou tão pesado, ótimo. O jeito eu descobri aí pra poder passar. Vem na cabeça até essa... Essa noite de eu colocar os pneuzinhos no eixo de trazer eles, só que muito eu tenho perdido. Passado assim. Beleza. Descido como aqui, ó. Entendo sozinho até o negócio. Puxa. É, gente, nós viemos aqui na chuva. Aquela vez, a outra vez ali, saiu o pneu ali atrás, porque tava molhado a linha também. E aqui o trilho abre um pouco. Ele dá uma abridinha, né? Mas aqui já volta ao normal. Aqui é só alegria, gente. Ai, que delícia. Uh, que delícia. Ah, gente. É isso aí, então. Mais um passeio com mais uma escola aí finalizada. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber vídeo novos exportados, beleza? Muito obrigado por assistir mais uma vez. Até por um vídeo em seu dia. Valeu, gente. Tchau. Obrigado, Camires. Valeu. Aplausos. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.